Essa é pra você. Eu sei que você sempre joa fácil, se apega pouco, descartando os outros Quero esquecer meio sem querer De te responder e parecer mais solto Mas me chama, eu sempre vou Todo mundo me avisou Que você iria me deixar louquinho Você me deixa louquinho, chorando baixinho Louquinho de amor, louquinho Você me deixa louquinho, chorando baixinho Louquinho de amor, louquinho Louquinho Eu sei que você sempre joa fácil, se apega pouco, descartando os outros Quero esquecer meio sem querer De te responder e parecer mais solto Mas me chama, eu sempre vou Todo mundo me avisou Que você iria me deixar louquinho Louquinho Você me deixa louquinho, chorando baixinho Louquinho de amor, louquinho Você me deixa louquinho, chorando baixinho Louquinho de amor, louquinho 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 Você confunde a minha bondade com fraqueza Um riso tão covarde que esconde a tua beleza Eu tô sem pensar Eu tô sem pensar Eu tô sem ar, perdi a cabeça, sei lá Eu tô sem ar, perdi a cabeça, sei lá Era tão claro que você ia me deixar Louquinho Louquinho Você me deixa louquinho, chorando baixinho Louquinho de amor, louquinho de amor, louquinho Louquinho Você me deixa louquinho, chorando baixinho, louquinho de amor, louquinho 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 Louquinho